Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Espera só aí. Alô? Alô, cumpadre? Eu vou pagar tua dívida, eu vou pagar tua dívida, mas daqui no ôbito. Sim. Eu não tô a fugir, tô aqui no ôbito, eu não vou parar do ôbito, a minha linha morreu, meu avô morreu, para a sua, no ôbito já, no ôbito surgiu mais três ôbito. É isso, é triste até, é isso, ok, tá fixo. Mas depois vamos resolver o problema, ok? Sim, sim, muito obrigado. A sua faz agradeço, ok, sim, sim. Fogo, doutor, a sua dívida, 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 dívida. Mas show, vou dar pra lá. Ah, sim, é, é, é. Ó, num programa desse aqui, não quero me ligar, dívida, dívida, dívida. Tá mal, é, tá mal. Ó, assim já, cumpadre, gostando do nosso programa. Sim. É, estamos aqui no nosso programa, o tema, o nosso programa, o nome do nosso programa é A Gente Mais Bonita do Mundo. É, é. É, mas, hoje vamos falar sobre um tema muito bonito sobre a face. Sim, sim. E o nosso doutor Cabema, vale falar sobre isso. É. É, doutor Cabema, o que tem já dizendo sobre esse tema tão precioso? Sim, é, primeiramente quero agradecer a todos que estão a ver, neste momento, o nosso programa, nos nossos telesespectadores, muito obrigado por essa oportunidade. E, pronto, hoje nós vamos falar do nosso tema principal, é a face. É, é, na verdade, é um tema que pouco se fala, mas estamos aqui grátis, temos essa oportunidade, neste nosso programa, é isso. Ao falar a respeito da face. É, é isso. É, pronto, segundo os meus estudos feitos, segundo as minhas pesquisas feitas nos meus bacharelados, não é? É, é, a face, é, pronto, é uma ciência, não é? Que estuda Bacique e Toroba, é isso. É, é isso. Estuda Bacique e Toroba, é, na verdade, é um ramo muito complicado, sinceramente, é, porque naquele tempo, é muito bem, é, as pessoas, é, quando olhavam nas pessoas, é, falavam, feio, tá já vendo? É, só até agora já, sim. Doutor, espera, espera aí, doutor, está dizendo que, é, a face é uma ciência, sim, uma disciplina que estuda, passei de Toroba, sim, 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 mas como assim, passei de Toroba? Se eu passei de Toroba, é, é, que eu sou ser humano, passei de Toroba, vou daqui, é feio, não, é, é, é assim, passei de Toroba, é a, é, é a própria representação da ciência. Oh, 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 então, quer dizer, quem veja o passei de Toroba, já está já feio, não, ele já fez isso, porque nesse momento, desculpa, as pessoas, já quando eu olho para ti, já não posso mais te chamar, feio, é só já falar, passei de Toroba, passei de Toroba, passei de Toroba, hein, então, ok, então, só que eu chamar, já, de feio, assim, uma pessoa, isso já, passei de Toroba, passei de Toroba, ah, é feio, é feio, quando eu vejo também, você fala, assim, feio, na pessoa, sim, você vai estar aí, aferir a xixi, de vida, humana, hidubagem, da pessoa, talvez depois da pessoa caiu na depressão, para não se matar, só, então você me chama, só de passei de Toroba, assim, bem, 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 e doutor, qual o conselho que eu quero deixar para o Facilito Loba? Ah, pronto. O meu conselho que eu quero deixar para o Facilito Loba, a vida é assim, não é? A minha câmera é ali, né? Sim. Olha aí na câmera, aí, aí mesmo. Pronto, para o Facilito Loba, tem muita fé, não é preciso também se matar, não é? E a vida é assim, nós tivemos que pensar que, pronto, quando você já deveria crescer, a vez deveria ainda diminuir um bocadinho, mas pronto, mesmo assim, até está a piorar, mesmo com o dinheiro, epa, pronto. E agora não sei, quando você envelhecer, como é que vai ser, ou vamos te trazer no beirado, porque ninguém vai suportar ficar contigo. Então, para outros feios também, mesmo assim, também a vida, nós estamos aqui também, ninguém está a se matar, então, muito obrigado. É isso, mas o doutor também está vivendo no sumo aqui, tá? Ah, sim, sim. O problema é sumo. O problema é sumo. Esse é o nosso programa, o nosso programa mais... Doutor, o que se passa? Isso é o quê? Isso é sumo, o nosso sumo, o que o programa oferece? Doutor está me fazendo vergonha? Não, pode, 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 pode. Ah, doutor, doutor, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E o doutor, assim, não quer agradecer? Sim. Ah, sim, sim, eu só agradecer. Sim. Eu agradeço o meu cojo, o meu compadre, o Espita, que está aí, está aí a minha companhia. Muito obrigado, compadre. Também quero, também, acompanhar o cojo, fazer também as minhas salvações na mana tetia, que também está lá no mar. E também quero, só cojo, agradecer o nosso jornalista, a Paxim Guitoloba. O quê? Está me chamando em você, Guitoloba, gente? Quer dizer que eu sou mais feio? Vou te dar com isso aqui na cabeça, entendeu? Compadre? Vou te dar com isso na cabeça e falar Paxim Guitoloba. Não é preciso assim, chato. Mas eu sou o Paxim Guitoloba. Me olhe aí, se eu sou bem feio. Me olhe aí na vez. Vou te dar com isso aqui, meu compadre. E aí